A polícia civil realizou na manhã dessa sexta-feira em Governador Vladares uma incineração de entorpecentes. Segundo a polícia, aproximadamente 740 quilos de drogas foram destruídos. Mais detalhes desse caso, você acompanha no MGRCOR 655, incinerar, mais conhecido como tacar fogo. Isso tem que ser feito. Já pensou essa quantidade de droga que está sendo apreendida aqui? E a polícia tem que ir lá esvaziar o estoque dela de trem apreendido, porque essa droga funciona como materialidade processual. Então, com a autorização do juiz, ele vai dizer, não, aqui já está tudo comprovado que a pessoa realmente estava transportando essa porcariada aqui, pode tacar fogo nisso. E o catingão que fica lá nesse lugar, hein? Nos credo. Nossa, Deus. Está aí. Quase 750 quilos. E tem mais para queimar, né, Jarão? Que só essa semana, esse tantão aí que o Tenente Felipe aprendeu junto com a guarnição dele aí, ó. Olha lá. O trabalhador está com trem no rosto lá, não está, Jarão? Olha lá. Cruz credo. Esse catingão.